Uma coisa que tem muito equivocada no projeto do Auxílio Brasil, seja ele de R$ 400 ou de R$ 600, é que ele é uniforme. Então, por exemplo, uma família com duas pessoas recebe R$ 600. Uma família com oito pessoas recebe R$ 600. É uma coisa tão absurda, porque eles não levam em conta a renda per capita. Eles levam em conta só se aquela família está em um nível de pobreza. Mas não levam em conta que a família que tem mais filhos deveria receber mais. Então, é uma coisa muito equivocada.